Fala, meus queridos! Aqui é o Tom, meu canal Tom Reacts. Gente, tudo bem com vocês? Tudo ótimo aqui? Bom, profissional de Deus! Gente, é o seguinte, eu vou reagir a todos os vídeos do VMA 2022 e vou deixar uma playlist aqui com todos esses vídeos agrupadinhos pra já facilitar a sua vida. Então, gente, é de uns 10 vídeos pra mais, hein? Pelo amor de Deus, já se inscreve aqui no canal pra me dar essa força e me deixa um like pelo serviço, né, mulher? Afinal de Deus, é de madrugada, de um domingo, na segunda, na verdade. E olha, eu ia reagindo em um milhão de vídeos trabalhando pra caramba. E comenta aqui embaixo qual é o vídeo que você gostaria que eu reagisse também, tá bom? Gente, eu coloquei uma nesquinha aqui na lista dos reacts do VMA. Eu não ia reagir não, mas eu decidi reagir porque eu fiquei sabendo. Ele tava mostrando a bunda na performance. E eu, gente, eu só senti Thor por causa da cena da bunda. Você acha que eu não ia reagir a manesquinha pra ver uma bundinha? A bundinha deliciada branquinha? Bora reagir a esse babado aqui que eu tô louco pra ver se bombou. Ai, gente, 2041, pouca performance, tô achando pouco. Eu quero mais bundas. E essa música do Supermodo não é tudo. Vamos ver. Gente, esse é menino. Mas ele tá sempre secado mesmo. Gente, o que é isso achando aí? Gente, eu não lixo. Amei, amei, amei. Eu adoro essa ruquidão na voz dele. Olha o povo tudo olhando pra bunda aí atrás. Eu tô vendo, viu? Os olhos, eu tô vendo. A questão. O que aconteceu? A câmera filmou um pouco errado? A câmera filmou um pouco errado. A câmera filmou um pouco errado. Gente, o que é isso? Não tô entendendo. Será que eles estão censurando? A câmera filmou um pouco errado. Por que estão censurando? Gente, cadê a performance? Gente, eles censuraram muito. Será que está tendo problema de câmera? E será que a câmera ficou... Vamos olhar. Pessoal, tô tirando uma roupa. Tô um monte de roupa pro chão. Acho que os caras pensando que ia ser uma fudaria E falaram assim, troca a câmera, troca a câmera. Gente, achei estranho. Agora não sei se foi erro de câmera Ou se... Eu tô chocado. Ele representou, gente. Aclamação, vocais, a música supermodel é tudo. Mas achei estranho esse babado De a câmera ficar filmando em outro lugar nada a ver Dando umas travadinhas assim. Não sei se foi uma censura de propósito Porque, de repente, achou que a apresentação Ia ter vulgaridades. Mamilos soltos, não sei. Mas assim... Realmente, gente. Eu tô com uma playlist aqui, gente. Reagindo todos os vídeos do VMA Todas as grandes performances do VMA Vou deixar o link aqui pra vocês. Deixa o like, mulher, pra me ajudar Pra fazer o seu canal. Se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo de reaction Eu vejo vocês no próximo vídeo até o Brasil. Foi! Tchau, tchau!